Hei hei amigos, aqui quem fala é o Godenot trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de The Simulator Exatamente, é eu aqui agora, não é mais aquele cara de touca, eu agora tomei conta dele e eu sou esse cara aqui incrível, marombeiro Mentira galera, vamos nessa porque hoje é dia de explorar novidades, por exemplo, esse é um deles galera Que a gente tem que fazer muita coisa aqui, tipo, dá pra colocar 99, 99, tipo, muita coisa, eu quero colocar explosão Aí quando eu for chamar galera, a polícia, eu acho que vai vir tudo isso, e vai dar ruim Então, cadê? Eu preciso de um exército, eu preciso de um exército e hoje eu quero subir naquele dumbo Se eu não subir no dumbo, não vai dar bom aqui hoje galera, então vamos lá, vou chamar o exército de pessoas Provavelmente deve ter uma conquista nesse jogo, que se você dominar todas as pessoas, você libera uma conquista Então vamos procurar a maioria das pessoas que tem por aqui, meu Deus, uma zebra A zebra galera, vamos montar na zebra, vem a zebra Faça parte agora do meu time e vamos dominar o mundo Vamos em busca de mais exército de narutos Eita, começou O que que vai vir? Vai vir tudo que a gente quer ou não? Eu acho que não Ah, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Tem uma coisa aqui galera, tem uma coisa aqui que talvez vocês não saibam A katana Ai meu Deus, pega a katana A katana é minha Venham Jovens Agora eu sou o Zoro Venham Sinto a katana Caramba, olha isso Olha isso Isso é novidade Que isso? Deu ruim Pode vir polícia, pode vir Pode vir Olha o tanto de policial galera Tô bugado Vem Meu Deus do céu Olha o tanto de soldado Meu Deus Venham todos Sinto o poder da katana Nossa, agora vai vir coelho também Nossa, isso vai dar ruim galera É o caos O modo mais difícil de todos Olha isso O tanto de laser Corre Puxa aqui a ovelha Ovelha, vem comigo Vai ser minha refém Você Faz parte do meu time agora Corre Tem muito tiro aqui Meu Deus do céu Vai, vai Destrói tudo Destrói tudo Você vem aqui também Vocês Façam parte do meu exército Exército, exército Tá na hora do Megazord galera Porque eu vou precisar dele Vem Megazord Preciso de você Olha isso Nossa senhora Olha o tanto de policial Meu Deus do céu O caos na cidade galera Solta o míssel Será esse o modo impossível? Meu Deus É muita coisa galera Eu posso deixar aqui zero Zero, zero, zero Tipo só ovelhas Seria muito louco Você Faz parte agora do meu exército E você também Faz parte do meu exército Ei campeão Levante-se Você agora é imortal Você faz parte do meu exército Você tem força Você é imortal Você aí também Ei Estou te vendo Vem aqui pra meu time também Vamos Eu quero pegar esse avião Vamos pegar o avião Pronto Temos um ótimo exército já Ai meu Deus do céu O que está acontecendo Atropelaram o cara Que era do meu exército Aqui Volta pra cá Você faz parte do meu time Vocês também Ah não Lá vem a polícia Lá vem a polícia Exército de ovelhas Galera Começou Hi Todos falam hi Todos digam hi Não Ela é do nosso time Não ataque ela Isso Todos falam hi Todos falam hi Isso As ovelhas estão chegando Preciso de mais Mais Exércitos Galera Preciso de mais gente Pro meu exército Sai daqui ovelha Não se trometa Dos meus negócios Vem Sai daqui ovelha Vai Preciso de mais pessoas Tem um monte de gente aqui Mais pessoas Mais pessoas O exército Precisa ser completo Dessa vez Aqui Mais um Um pessoa Aqui Mais uma moça Olha ali Eu preciso do Dumbo Eu preciso do Dumbo Dumbo Venha Não dá pra pegar o Dumbo ainda Galera Eu preciso subir em cima do prédio O Dumbo ele passa por ali Eu vou pegar esse Dumbo hoje É meu objetivo Mas eu preciso primeiro De um exército completo Dessa vez Preciso de todos os humanos Possíveis dessa cidade Para me ajudar Ou então não vai dar certo O que eu quero fazer E se não der certo Da próxima talvez dê Mas hoje não dá As vacas viar Tem alguém aqui Tem mais um humano aqui Ei humano Venha Saia dessa vida chata Agora você faz parte Do clã Você também E você Você também Não fuja Não fuja do seu objetivo Meu Deus Tem muita gente Tem muita gente Destruam todos e todos Tem mais gente aqui Agora é o seguinte Galera Olha o tanto de gente aqui Agora é o seguinte Todo mundo vai fazer o passinho Calma Homem macaco na TV ali gente Homem macaco Pula ó Todos Isso Todo mundo no passinho Sincronizado Vamos lá ó Todos juntos Azigirigidum 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 Eu acho que tá faltando mais gente Porque eu não ganhei Nenhuma conquista Então eu desbloquei tudo Então o que eu vou fazer Eu vou subir esse prédio Porque eu preciso pegar o Dumbo É hoje Olá Koala Vamos lá Deira aranha Isso Pronto galera Um de nossos objetivos Está pronto Estão tentando derrubar Que estão Tão tentando Tão Galera Tão tentando derrubar esse prédio Mas esse prédio aqui Ele não quebra galera O Dumbo ele passa por aqui Todos Parem de atacar E dancem Todo mundo dançando Isso O avião O avião está chegando O avião O Dumbo galera O Dumbo O Dumbo Peguei o Dumbo Finalmente Finalmente o Dumbo É nosso Eu só preciso agora Me controlar um pouco Tá bugando demais Tá bugando demais jogo Por favor Segura o Dumbo Eu sei Eu sei que tá em desenvolvimento Pega o Dumbo Oh desenvolvedor Me ajuda aqui Desenvolvedor Não deixa Eu quero o Dumbo Aí o Dumbo é meu A gente tá saindo da área de construção O Dumbo é meu Finalmente Finalmente Meu Deus Meu Deus Não consigo Eu não consigo controlar aqui Tá demais pra mim Ele não sobe Ele não controla o Dumbo Eu queria voar no Dumbo Eu queria que ele fosse meu Mas eu não tô conseguindo Olha meu exército ali Atravessando a cidade Meu Deus 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 Dumbo Volte aqui Dumbo Voltou É meu Agora Eu não consigo pegar ele Galera Não tem como Eu tô apertando o F Aqui ó Ele não vai Ele não deixa eu pegar ele Eu queria muito pegar ele Controlar ele Mas eu não posso Olha isso Olha Tá bugando Tá tipo Quebrando Coitado Já era Tá quebrando Eu tô seguindo bem na cauda dele Tá exatamente bem na cauda Nossa senhora Nunca mais eu vou fazer isso Tá bem na caudinha Ó Pega o peixe O peixe Não pega o peixe Eu queria Será que tem como pegar o peixe Eu acho que não galera Mas ali tem alguma coisa Muito interessante Que talvez dê pra pegar O que é isso O que será que é isso aqui Ah é um carro Então nós percebemos Que não tem como Nós pegarmos O Dumbo Galera Então não vai ter como Ele não tem como dominar Infelizmente Mas talvez o avião A gente consiga Ou não Porque eles tem todo um padrão De movimento Tá vendo Eu queria muito pegar o peixe também Mas o peixe é complicado Mas o avião Ele passa por aqui ó Só que ele não pega a mira também É bem difícil pegar o avião Será que tem como O gigante ou zebra Dá pra pegar galera E aquele Será que aquela vaca gigante Dá pra pegar também Assim como dá pra pegar A gigante ou zebra Será Vamos nessa Subir nela dá Hum Acho que não dá não hein galera Eu acho que não dá não hein Tô tentando aqui Mas ela não sobe Não sobe mesmo Ele fica travado aqui ó O avião ele passa bem baixinho Aqui galera ó Então aqui Seja o lugar Pra pegar o avião Porque ele passa Ele passa bem pertinho daqui ó Então se ele passa pertinho daqui Vai ser o momento Onde a gente vai pegar ele Então Vem avião Ele passa bem baixinho Olha lá Ele começa a baixar Aí ele começa a vir E daqui ó É onde ele abaixa mais ó Vamos pegar o avião Vamos pegar o avião Pegamos o avião galera O avião é nosso Vamos Vamos voar de avião Agora vamos ver Se eu consigo dominar o avião Vem aqui avião Tá buzinando Como assim Avião Eita Toda vez que eu tento pegar Ele buzina Ah então eu não consigo pegar galera Não consigo pegar o avião também Então se eu não consigo pegar Eu posso talvez destruir Então vamos esperar ele aqui galera ó Ele tá vindo Ele tá vindo Olha dá pra quebrar sim Ele tá vindo Ele tá vindo O peixe tá vindo também Quebramos Chamou até a polícia Sai daqui peixe Nossa aí Destruímos o peixe galera O que é isso daqui que tá dropando Ah é do peixão E o Dumbo Acho que com o Dumbo não dá pra fazer nada Talvez dê pra fazer alguma coisa com o Dumbo também galera Não sei Talvez dê pra fazer alguma coisa Vem 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 passo Vem 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 aqui Travou no shift Eu não consigo mais sair do shift Travou no shift Acabou É agora Saitama Tem Só que ele trava Ele trava no shift Ele não consegue sair mais Bugou Mas bom meus amigos Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido mais um episódio aqui de The Simulator E se curtiram não esqueçam de deixar o like Agradeço bastante a todos Até a próxima Um abraço e falou